jornalistas, e falando de tudo isso ainda da treta do leite condensado, pra gente poder encerrar e seguir pros outros assuntos, que essa treta rendeu, né? Tiveram mais comentários sobre isso agora lá na casa, né? Agora há pouco, assim, a nossa produção tá de olho aqui no Play Plus e já mandou pra gente. A Luana conversou, tá? Com a Júlia, com a Flora, com a Camila, e as meninas explicaram pra ela ali que não disseram nada, porque não queriam dedurar a Gisele, queriam que ela mesma tivesse a iniciativa de dizer que ia esconder o leite condensado. Então a Júlia disse assim, quando começou o pau quebrando, se a gente falasse alguma coisa, a gente ia dedurar a Gisele, ia ficar uma merda também. A gente tava esperando a Gisele falar, pô, fui eu. A gente até falou pra ela que ela podia ter falado na hora. Aí a Flora disse assim, quem tinha que ter falado alguma coisa era a Gisele. Quando o Fernando caiu pra dentro de você, ela devia ter falado, peraí, Fernando, fui eu que peguei. E aí a Júlia explicou como as latas de leite condensado foram parar atrás do filtro e disse assim, acho que foi ontem que a gente subiu com as cumbucas que tinha ficado lá e as latas de leite condensado. Eu falei, se deixar aqui não vai ser legal, porque o pessoal vai ver. Eu subi, nisso que eu subi, tava todo mundo na cozinha. Eu ia jogar fora na lata de lixo e ia levar as cumbucas. Só que no que eu entrei, a Gisele olhou pra mim e falou, esconde, esconde. Eu fiquei, como assim? Entrei com ela na dispensa e ela dá aqui e colocou atrás do filtro. Aí a Luana falou, não era pra ter feito isso. Mas aí a Júlia continuou se justificando e tal, né? E aí ficou realmente feio pra Gisele. Porque a Gisele usou como argumento que assim, colocou atrás do filtro pra Júlia pegar depois. Mas era melhor ela ter batido no peito e falado, não, fui eu que coloquei. Quando você fala, ah, eu coloquei lá pra outra pessoa pegar, é meio que jogar a culpa pra outra pessoa, né? Então, não é legal. Acho que o pessoal tá participando aqui no nosso chat, tá mandando superchat também. E a gente pode dar uma lida nas mensagens, né? Que aí incentiva o pessoal a continuar participando. Vamos dar uma olhada? Olha só, a Isabela mandou dois pra gente. Disse, Luana é insuportável. Mas tá tentando jogar, de fato, né? Tá tentando jogar, se tá recalculando a rota, é positivo ou negativo, vai ter uma consequência. Mas é importante que faça alguma coisa. Eu prefiro alguém que faça isso do que fique igual a Camila. Que só fica, ai, tá tudo perdido, vamos sair de mão dadas. Não só a Camila, né? Tantas pessoas ali que a gente não escuta a voz, né? O Gil são, gente, eu não escuto a voz. Juninho, o próprio Gui, né? Que é ali amigo do Yuri, que tem uns embates ou outros. Mas realmente são pessoas que não fazem absolutamente nada. A Júlia teve duas aparições, né? Que foi quando ela foi fazendeira as duas vezes. A Camila é outra que fica só deitada. Eu também concordo com você, Bárbara. Eu prefiro uma jogadora, uma peoa, o que for. Que esteja ali tentando recalcular a rota dela de alguma forma. Mas que esteja indo pro embate do que é uma que não faz nada. É. Eu não sei vocês, o chat, eu quero saber do chat. O que é que eles acham? Vocês dariam uma chance pra Luana ou não dariam uma chance pra Luana? Era, essa é a pergunta de milhões que a gente jogou aqui, né? E acaba que a gente vai falando de outros assuntos, o pessoal vai comentando de outros assuntos também. Vou até pedir pra Larissa ajudar a gente. Larissa, se o pessoal estiver respondendo a nossa pergunta aqui sobre a Luana, me ajuda aqui, tá? Poder separar esses comentários pra gente falar se o pessoal acha que ela merece uma segunda chance, se acha que não merece. E a Lari, ela tá trabalhando bastante, hein? Que ela tá de olho no chat, tá de olho no Play Plus e já mandou mais mensagem aqui. Ela mandou aqui um diálogo da Luana dizendo assim, Até então, eu não sabia que tinha sido a dona Gisele, que foi extremamente covarde. Eu vou ter uma conversinha com ela, porque já é a terceira coisa que ela faz. Já fez várias e eu fico perdoando, continuo sendo amiga dela. E aí a Flora concordou e disse que, né, não acha certo o que a Gisele fez e tal. Então, assim, interessante, Luana recalculando a rota de vez, ficando mais próxima do Sacha, quebrando a aliança com a Gisele e o jogo seguindo, né? Larissa falou que o pessoal tá dizendo aqui no nosso chat que a Luana causa. Então, se causa, merece ficar, né? A Adriana, inclusive, diz assim, fica Luana, fora Gisele. Eita, que a batata da Gisele tá assando já faz tempo.